Nós temos cara de tralha, mas de tralha que elas gostam Nós andamos sempre brecado do jeito que o Carmina adora De perfume e cheirosinho, o fininho tá no pescoço Baseado na orelha e o malote tá no bolso Se você não entendeu, deixa eu falar essa parada Esse é o DJ, satisfação é o trem bala Esse é o DJ, meus netos eu vou falar Quem eu não comi no morro, já botei pra amar Quem eu não comi no vale, já botei pra amar Quem eu não comi no morro, já botei pra amar Vem, vem, mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Vem, vem, mamando um, depois, vem, por mamar o outro Uns de cada vez até mamar o poste todo Primeiro tu mamou praia, depois mamar o magrinho A rapaziada depois tu sai de pininho Eu mamando um, eu formei por meu maloto Uns de cada vez até mamar o bote todo Quando eu ficar mais velho pros meus netos eu vou falar Quem eu não comi no morro, já botei pão Quem eu não comi no vale, já botei pão Quem eu não comi no morro, já botei pão Nós temos cara de tralha, mas de tralha que elas gostam Nós andamos sempre brecado do jeito que a Armino adora Que perfume cheirosinho, o finim tá no pescoço Baseado na orelha e o malote tá no bolso Se você não entendeu, deixa eu falar essa parada Esse é o DJ, satisfação é o trem bala Esse é o DJ, meus netos eu vou falar Quem eu não comi no morro, já botei pão Quem eu não comi no vale, já botei pão Quem eu não comi no morro, já botei pão Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o bote todo Vem mamando um, depois mamar o outro Uns de cada vez até mamar o bote todo Primeiro tu mama o praia, depois mamar o magrinho A rapaziada depois tu sai de pinim Quem eu não comi no morro, já botei pão Quem eu não comi no morro, já botei pão Quem eu não comi no morro, já botei pão Quem eu comi no morro, já botei pão E aí DJ Belbond Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não tem nenhum Ele não comi no morro, já botei pão Ele não comi no morro, já botei pão Não tem nenhum AOL Obrigado.